Ah, ô Renan, tá no rádio mano, bora fazer aquele trem lá jovem? Bora rapaz, e você não vai vir me visitar aqui não homem? Você sumiu da minha fazenda cara? Cara, tô saindo da minha aqui mano, já vou colar aí pra mim fazer aquela carga que eu tô bem ansioso pra saber quanto que vai dar isso aqui hein Ih rapaz, mas eu vou te contar viu hominho, eu tô com 30 mil litros aqui pra me ver de milho cara, é hoje que me tira o pé do brejo hein Que bacana meu mano, espero que a gente consiga aquela grana lá, tá ligado? Pra gente conquistar os novos negócios da fazenda né cara, os novos veículos É, e a rapaz é de que vai se tá se perguntando hein, rapaz, a fazenda do seu Instagram hein Mas galera, tem que acompanhar a live né Celão, que a gente tá empenhado na live né Isso mano, a gente praticamente montou essa fazenda em live, tá muito bacana, convido vocês a acompanhar lá, tá ligado? Porque vai ter tanto lá quanto aqui, tá roxinha tá galera, lembre-se disso mano E Renan, vamos lá pra aquele armazém mais bonito que tem mano Ué rapaz, ó coisa boa, você vai vir aqui na fazenda pra descer junto, como é que vai ser? Cara, já tô colante aqui mano, tem que perguntar se o rádio tá funcionando de começo também né Porque o Butina deu umas mexidas no rádio aqui, tá falhando homem, acho que tá de boa então Tá de boa, tá de boa então homem, vambora Tô enchendo aqui, tá 100% já cheio aqui homem Mano, eu gostei bastante desse estilo aqui em Instagram Pô, é legalzinho mano, é um estilo bem diferenciado E cara, será que a gente vai conseguir empresa tipo meio que aberta né, já são 19h51 mano Ixi Maria, agora eu não sei não viu hominho Eita nóis, tomara que consiga hein Ó, tô aqui na tua frente na fazenda já mano Tá me enxergando aí? Beleza Eu tô vendo, ó lá, homem, olha aí minha fazenda como é que tá cara A espacial é bom mano, logo logo a gente tem que apresentar pra galera certinho essa fazenda Lembrando que eu tô com a muriçoca do Danilo também tá galera, esse muriçoca aqui não é minha não Vixe, o estelão Tá É impressão minha cara, parece que tem erva danadinha no campo ali homem Será que tem erva danadinha cara, não é aru o campo? Não, não tem não mano Puxa, é raica, a cultura, o sorgo parece que aqui tem erva danadinha né homem Parece um pouquinho Gente, vai pro que lado? Vai pra direita? Pra direita né, pra direita Beleza Eu com o Renan rapaziada, a gente tá com planos aí de comprar novos maquinários pra fazenda né Novos implementos, algumas coisas aí, a gente depende de vender a nossa safra então Juntar um dinheirinho, fazer um empréstimo e conseguir mais coisa, tá ligado? Então vai acompanhando aí pra vocês verem que vai ter novas compras mano, fica de olho Não se esqueça de deixar o like, não se inscrever no canal também Pra você acompanhar essa série, vai ficando muito top mano É isso aí Ô Estelão, você quer passar na frente aí meu mano? Que você conhece o mais melhor e o mapa aí mano? Pode passar aí, fica legal Eu vou falar pra você, Renan, tá bem de boa viu Mas se você quiser que eu passe, deixa eu passar aqui Que o caminho é bem suave, cuidado que aí tá vendo que tá um barranquinho né Que tá um bom o caminhão aí Eu tô vendo aqui homem, tu te acarmo Eita, ó deu uma tombata, eita rapaz, deu uma Cara, o caminhão do da noite tá sem, sem saião E tá com esse filme no vídeo que eu não consigo enxergar nada homem Padrão Danilo Padrão, eu acho que o dinheiro, o dinheiro não deu pra colocar Eu estaria Picado né Ai cara mano, será que o Danilo vai falar logo logo galera? O que que vocês acham mano? A gente tá com mil ali E... Ô Estelão, vamos lembrar galera que A gente começou aqui com essa sete sem nada galera A gente começou com 800 mil né Estelão? Cara, foi mais ou menos isso Pô, nem com 200 de empréstimo né Qual é que não saiu, mas tá bom Então, ai galera, o que aconteceu A gente pegou alguns empréstimos, passou muito apurado Inclusive quem acompanha a live sabe do tanto que a gente ficou apurado Tivemos fazendo muito empréstimo E cara, pagamos tudo, não estamos devendo mais nada Consegui comprar aquela coletadeira logo de cara Aquela STS bruta lá por 80 mil em promoções Estelão, fiz a boa E mano, tamo indo aí devagar mano É top mano, logo logo a gente apresenta os Machinara Fazendo pra galera aí, fazendo um vídeo só mostrando a fazenda Que eu acho que eles merecem né A gente mostra também, não só as nossas né Mostra do Danuj também que tá jogando com nós O Lago não tem muito o que mostrar Que ele começou ontem né, então E abriu só um campo Hum, no começo da série galera Quando a gente tá vindo live né O Danilo perdeu um monte de calcário mano Ele tombou na mina lá E perdeu toda a carga de calcário duas vezes galera Mano, tá muito legal a live A gente tá fazendo quatro, seis vezes Ontem mesmo a gente fez oito horas de live né Estelão Você tá doido mano Nossa, ontem foi louco hein mano A gente deu a louca rapaziada A gente queria adiantar uns trampos Pra comprar uns Machinara E só saímos quando finalizou É, ontem o trem foi bruto galera hein Mano, tá ficando bem bacana E outra coisa Estelão A fazenda vai mudar a marca de Machinari Tá, tá Vai mudar A minha também eu tô com a ideia de mudar um pouquinho Na verdade eu não vou falar Tanto que a galera que não acompanha as áreas Não sabe nem qual os Machinari De jeito que o Naitani Então Essa galera mais ou menos sabe meu trator Sabe Mas eu tenho duas marcas É, o trator nem fez o vídeo né Sim Eu tenho duas marcas atualmente da minha fazenda Que é a STS né Que eu peguei em promoção Claro que eu não ia deixar passar Tá, precisando de uma cortadeira logo de cara né E eu aproveitei e peguei galera E temos também o 8030 do New Holland E aí, deixa nos comentários aí Qual que você acha Vai ser padrão tudo New Holland Ou vai ser padrão de um deer mano Que que vocês acham Dê nos comentários aí É Eu vou deixar de surpresa pra galera E pensa assim De que que eu vou fazer mano Pra dizer que que eu vou fazer Tá Tô indo lá Tô indo lá pra empresa de número 1 Tá lógico que é a número 1 né cara Que eu deixei ela como número 1 maior Não é nem mesmo Pra ser sincero Mas só pra empresa mais bonitona lá Tá e eu tô indo logo de cara aqui Tô indo um pouco mais devagar né Tomar cuidado com o trânsito Eita E o Rapaz Rapaz Não tô nem indo na câmera interna Rapaziada vai me perdoar Eu sei que tem uma galerinha que gosta Também até gosta pra simular Mas não dá não galera De noite nesse caminho é possível E Renan Não vou nem parar no pátio de espera não mano Já vou entrar direto aqui na balança aqui Que eu tô vendo que tá aberto Antes que feche Já vai, já vai Já tô chegando aí também já Imagina chegar perto ali e fechar o trem Aí eu fico bravo viu Ó Já deixamos o nosso peso ali na balança né De saber quantos quilos Que nós estamos entregando aqui Deixa eu ver aqui galera Onde que é a entrada desse trem aqui Que é a primeira vez que eu venho aqui É aqui ó Que empresa bonita Que você tá doido mano Mas vai aonde ó Eu quero levar a árvore junto Eu quero levar a árvore junto Caldo Galera não vou enrolar muito não Porque a gente tem várias viagens pra fazer mano Então Deixa eu ver aqui Eu tenho que selecionar Tá Já vamos vender Sem enrolação mano Ah 901 Parece que tá subindo aqui Pessoal Mas isso Vai abaixar Vai começar a abaixar Depois de dentro Valeu Fiquei muito de noite também Poxa Não vendeu não Vambora Acabei de chegar aqui Poxa Ela tá falhando aqui homem Não quer vender não Ué Mas como assim homem Olha que começa a descarregar E tá parando Que que é isso Uai Vou vender aqui do teu ladinho Aqui tá Vê se você consegue Será que é porque tem dois Você não quer deixar vender não Cara Mas eu acabei de chegar aqui Cara Vê aí se você consegue Vamos ver Tá recusando aqui homem Aqui tá vendendo Poxa Será que a mão do Daniel Tá com defesa Cara Ih rapaz O Daniel estragou O caminhão Logo de cara Olha lá Ele tá erguendo Oxi Olha lá Calma Ele para Mano Não vai Oxi Aqui Mano Tenta desse lado Que depois que eu sair Eu instale Aham Depois eu vou Qualquer coisa Depois tu desce Entra na minha fazenda E tenta vender pra mim Se você conseguir Vamos ver Tá Vamos ver Ih galera O Danilo quebrou O caminhão dele Galera Tem que ser o Danilo Moedor de tudo né Olha lá Ele começou a descarregar Quer que eu tentei Antes de ir pra lá Buscando a carga Tenta aí Eu tô na minha fazenda E tento vender Vamos ver se você vai Mas eu vou ter que logar Como administrador aqui Homem Calma aí Cara Eu não Tentei tirar a luna E colocar de novo Mano Deixa eu ver Tenta Às vezes tá bugado Uma vez aconteceu isso Comigo Claro Tem alguém fumando Aqui perto Mas que tá Vindo Um Fumaça Porque cabal Não é quem fuma Galera Não fume Vai mar pra saúde Não tá não Vai lá Deixa eu ver Vou entrar na tua fazenda Calma aí galera Vamos entrar na fazenda Do Stalin Estão recusando Meu milho Ih rapaz Aí ô milho Eu acho que eu sei Galera Só porque eu tava Com umas pedras Lá pra pesar mais Tá ligado Ele tá copiando Aqui ó Entender Tá Deixa eu catar Com esse filho Da mãe Que tá fumando Aqui Vou picar bala Homem Não quer vender Mesmo não Que não Recusou Recusou Deixa eu tentar Do outro lado Tenta do outro lado Ali que eu vou olhar Buscar o meu Dá pra rever Isso aí Deixa o lado Que a gente tem Muito milho Pra vender Galera Mas eu acho Que uma carga E pouco Nossa Vai bater Aqui na coluna Do tiro Meu amigo Hashtag Danilo Burrão Galera Quebrou o caminhão Dele Aí é pra acabar Desse jeito Desse jeito Não tem jeito Sabe o que é o bom Estelho É que na minha fazenda Tudo que tem lá É meu Que isso Cara Que isso Não quer Não quer Não quer Deixar Renan Não quer vender Cara Deixa eu ver Se eu desdobro Isso aqui Solta Caçando Põe de novo Ixi Marinha Galera Com permissão Eu tô Porque senão Não ia tá Nem entrando No caminhão Dele Sabe que não é Porque o caminhão É dele Mas eu vendi Então ele vê Esse caminhão Dele Eu sei lá Às vezes pode ter Bugado Né Meu Amigo Do céu Tá Vamos fazer Isso aqui O caminhão Dele Tá Acabando A manutenção De boa Né Tá Eita Pula Eu quebrou Uma lei Que nem vi Homem Nunca Pode enxergar Nada Que impresso Você não aceita Meu mídia Você vê Não Vou te quebrar O pau Aqui Vou te quebrar O pau O Stelly Tá Complicando Daí Ai galera A empresa Tá recusando O mídia Do Stelly Galera Só tá Pegando O meu Cara Isso que Não pode Ah Que isso Cara Não Mano Isso aqui Deve estar Errado Não é possível Isso aqui Não Cara Ah Que isso Que isso Que isso Eu tô na minha fazenda Certo Deixa eu ver Isso aqui Galera Vamos ver Se eu tô na minha fazenda Aqui Você tá Eu olhei Você tá na fazenda Caramba Mano Aproveitar que você tá Na minha fazenda Deixa eu ver Se eu tirar A permissão E pô De novo Vai Eu não sei Que que deu Não Porque ontem Na live Galera Ele tava conseguindo Vender de boa Galera Claro Eu usei Comendo danujo Tô abrindo o mapa Aqui Tô meio perdido Um pouco Ainda Nisso aqui Rapaz Eu vou lá Na portarifas Fazer um escândalo Lá Se não aceitar meu milho Aceita meu milho Rapaz Eu preciso vender Ai galera Ô galera Vamos Hashtag Aceita o milho Do Style Não quer não Aceita o milho Do Style Galera Hashtag Aceita o milho Do Style Cara Eu ia tá Na fazenda Do Danilo Pra me vender Na dele Tá ligado E depois transferiu Os créditos Mas do Danilo Tá negativo Cara Eita Rapaz Como é que transferiu Os créditos Pra mim Cabrei a porteira Aqui Ah não Ah não Ah não Tô bravo Tô bravo Tô bravo Tô bravo Pô cara Bate o boca Com o cara Aí Sai na porrada Com ele Cara Não quer aceitar Meu milho Cara Que isso Que isso Gente Eu não Mereço Isso Aí É pra Tem sete mil De milho Só aqui Homem Ah vou fazer O último teste Aqui galera Ó Pra falar Que eu não Tentei Né Vamos resetar O caramba Tá nojo O caramba Tá nojo Aqui fazer feio Ó Ó Meu Eu vou acabar Aqui Não Essa é a última Última carga Aqui ó É Se não dá Certo Eu não Dá Nojo Eu vou ter Que o moto Caminhão Vender Essa carga Aqui né Rapaziada É Você pega o Mel Daí Homem Mas não Dá Porque eu também Eu fico O bala Se quiser Também Eu não posso Posso O seguinte Eu vou estar Ali Vou tentar Depois Pega e joga No meu silo Que eu vou levando É Dá certo Também É Joga no meu silo Ali Eu carrego Daquilo E eu vou lá Para vender E eu não estou Fazendo Isso Você aceita Descarregar No teu silo Também Então Tenta lá Galera Olha o perrengue Que a gente passa Mano Olha Para você ver Galera O que a gente Sabe o que eu estou Achando que é Eu estou achando Que bugou Isso aconteceu Uma vez Comigo Lá no Fazenda Fortaleza Na FS19 Ainda Ele bugou A carga Ele está falando Que tem carga Mas não tem Acação Você quer ver Eu acho Que eu sei Que é isso Mano Vou tentar Resolver Agora Vamos ver Tentar mais uma vez Antes de descarregar Homem Vai perder Todo esse milho Homem Perder não perde Tem um santo Easy development Controls Aqui Entendeu Ah Entendi Então tá Vamos deixar aqui Eu acho que é isso Galera É bom Que eu aproveito E vejo o bug Eu falo para vocês O que é Se foi realmente isso O que eu vou fazer Vamos usar O nosso querido F12 Vamos desvaziar O nosso caminhão Vazio E vamos encher De novo De milho E vamos vender Vamos ver se é isso mesmo Vendeu Tô vendo agora Não Não é isso não Não quis não Não é isso não Faz o que eu falei Homem Vai lá Aproveita Nem que fica um vídeo Mais longo Cara Eu vou fazer o seguinte Já que essa empresa Reclusou Eu vou fazer uma corrida Depois E vou tentar vender Isso aqui Em off Tentar arrumar o problema Depois eu conversei Com a galera Vou finalizar um pouquinho Mais cedo Mas estou com o Renan Aqui Para a gente trocar Umas ideias Vou ali bater papo Tá ligado Com os caras da empresa Porque eles não querem aceitar Renan Só porque eu tô aqui Um pouco de pé Ali sabe Eu tirei do corpo Oi Stalin Então tá explicado Não Você quer tacar pedra Para dar Aí é complicado Galera Olha lá Querendo passar a perna No comprador Aô Abre isso aqui Abre isso aqui Não tem a ver não Eu tô trancado Calma homem Calma O homem Tá batendo Tá quebrou tudo Impressa a marreta aí Impressa a marreta aí Você quer que eu jogue O caminhão aí dentro Aí carregado Ou homem Impressa a marreta aí Pega de um tiro Lá na minha sede Lá Podem pegar lá Eu empresto É isso O Renan vai descarregar Então Eu vou ficando por aqui A gente se vai daqui a pouco Sorte que o PC não desligou A gente dá umas porradas No computador Que ele sai Calma Desliga É nóis Falou gente É nóis Ô Estelão Eu não tô fazendo Homem Eu esqueci Eu já ia vendendo Para o seu milho Vai me dar dinheiro aí Homem Obrigado Não Vou te dar dinheiro Que é rapaz Isso aqui Isso daqui É para comprar Olha rapaz Olha lá Vai dar 30 mil Será Passou um pouquinho Homem Deu 31 32 Opa Coisa boa Viu 32 mil Coisinha boa Deixa eu ver aqui Muito bom Cara Eu vou falar Para você Eu vou acabar Eu tô bravo Eu tô bravo Eu tô bravo Eu tô bravo O homem O homem tá bravo Qual que é Qual que é As suas palavras finais Aqui para esse vídeo Para a gente acabar Estelio Fala aí Eu vou ficar Vale no dono Dessa empresa No gerente Será que a gente ia contando Beleza E assim É isso aí galera Vendemos aí Estamos aí Com 32 mil Vendemos não Vendemos não Você vendeu Nem tão Aí galera 32 mil Tá aqui Os empréstimos Também Que a gente Tá usando O modo de banco Diferenciado Aqui Aqui a gente Teve que fazer Um empréstimo De 200 mil Que já veio Um de 12 Um de 10 Um de 10 Tudo que tadinho Bonitinho Que tava Que a gente quitou Em live aí Lembrando Se quiser conferir As lives aí Tudo que tá acontecendo Aqui É lá na roxinha Beleza Live Todos os dias A gente tá fazendo Aí por enquanto A gente tá Focadão Em muitas horas Tamo junto Fica com Deus Falou Fui